Olá, boa tarde. Voltamos com o Redação NSC. Nossas equipes acompanham os reflexos da passagem do ciclone extratropical pelo estado. Essas imagens aéreas foram feitas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar em Joinville. A água tomou conta de boa parte da cidade. Os bairros Jardim Sofia e Vila Nova foram os mais atingidos pela chuva. A prefeitura ainda contabiliza os estragos e monitora o risco de novas ocorrências. O município abriu um gabinete de crise para coordenar as ações. O principal alerta é para as pessoas que moram próximos de morro, já que os locais estão encharcados. Agora um alerta importante para os motoristas que precisam passar pela Serra do Rio do Rastro. A serra está em meia pista por conta da queda de uma barreira no quilômetro 409. Em Balneário Pissarras, pedaços de concreto de um prédio em construção caíram sobre este carro aí e atingiram um homem. Ele foi levado para o hospital. O ciclone já começou a se afastar para o alto mar e a previsão para as próximas horas é que a chuva diminua. A gente volta a qualquer momento durante a programação. A cobertura completa logo mais no NSC Notícias a partir das 7h10. Até lá!